Bom dia pessoal, então voltando aqui a gente já pode estar testando agora esse quiz nos nossos aparelhos, tanto no iPhone quanto no Android só que antes disso, obviamente, nós vamos ter que adicionar, vejo que eu não tenho como testar esse cara aqui no nosso iPhone ou no Android porque o meu banco de dados ele não está junto, então se você for olhar aqui no deployment aqui, vamos ver aqui, Android, estão vendo aqui? cadê o perguntas aqui, vejo que ele não está aqui, então eu não consigo testar ele no celular porque ele não está aqui, eu tenho que enviar ele junto então dessa forma a gente vai enviar junto, então a gente vai dar aqui um ADD, ou seja, nós vamos adicionar aqui, então esse perguntas estão vendo aqui, projeto dois vários aqui, perguntas esse 3DB, beleza, esse aqui é a forma mais simples de fazer isso aqui porque ele vai adicionar então ele para todas as plataformas, já vejo que está aqui ele, então se você for lá para o iOS aqui, ele vai estar lá então isso aqui é muito interessante, essa forma de você estar implementando o deck que está aqui deixa eu pegar aqui, debug iOS 32 bits, está vendo aqui? ele está cá beleza, vamos pegar aqui o debug do 64 bits ele está ali, certo? então acaba ficando a forma mais simples, senão você teria que adicionar por aqui manualmente, um em cada um, então beleza outra coisa, obviamente se você for olhar aqui, nosso FD Connection ele está buscando então lá no, esses perguntas lá em um determinado local certo? então isso quando eu estou no Windows vai funcionar aqui, beleza só que se eu estiver no Android ou no iPhone, isso aqui não vai funcionar então vocês devem estar lembrados que inclusive lá no Anotações a gente implementou isso, a mesma coisa, né? lá no Anotações, a gente tinha também enviado deixa eu ver onde está aqui, perguntas lá naquele Anotações a gente também tinha enviado esse arquivo onde está aqui? Anotações vamos dar dois cliques nele vejo que aqui também tem dois pontos, mas a gente criou então aqui o antes de conectar, então ele analisa se for Android ou ou iOS, né? então vamos copiar esse cara para cá vamos vir aqui para o nosso quiz e aqui dentro então a gente vai estar implementando isso então como é que a gente vai fazer? até eu não estou vendo aqui o o Anotações .s3db por que será? será que eu não salvei alguma coisa assim? aqui eu não estava aparecendo então vou selecionar ele aqui de novo tem que estar aqui bom, agora sim agora está ele ali também agora sim beleza, então o que a gente vai fazer antes de conectar aqui ó for connect então a gente vai usar então esse cara aqui ok, a gente precisa usar aqui esse system entrada e saída, né? utilitários de entrada e saída aqui no uses o bom é que já o código está tão esmiuçado para vocês, pessoal mas tão esmiuçado aqui aqui não tem como você perder aqui de tão fácil que está para vocês, né? e aqui então é perguntas perguntas pronto acabou ok então com isso a gente está enviando essas perguntas para lá vamos testar isso no Android então vamos testar isso aqui no Android vamos lá vamos testar aqui e pessoal deu um erinho aqui certo? na instalação sempre que aparecer esse cara aqui ó file média indisponível é porque você não tem espaço nele tá ok? então eu já tinha deu o cero e daí eu já fui ali já liberei o espaço apaguei alguns vídeos umas coisas ali que tinha para liberar o espaço então é bom que aconteça isso para que vocês então saibam tá ok? então não se desesperar e tocar o barco vamos lá então beleza? já deu certo aqui vamos pegar aqui o vídeo alasneria vamos executar ele para executar o nosso aplicativozinho que nós criamos então vamos lá quiz, né? quiz então está aqui olha só vamos ver como é que está ficando bom, primeiro eu já vi de cara que aqui no Android aqui as perguntas elas ficaram a gente, claro podia de repente diminuir um pouquinho o tamanho da fonte ou aumentar a altura já que ficou essa espação aqui no meio entre elas mas vamos testar aqui vamos botar aqui correto vejo que quando só tem uma linha que é a maioria dos casos não vai ter problema nenhum como as perguntas também elas não vão ser tão grandes né? normalmente é claro que muitas vezes você precisa dar códigos dependendo do tipo de aplicação então tudo vai depender só do tipo de aplicação de que você está perguntando se é um que tenha códigos em que essa parte aqui vai ter códigos grandes então tem que ter um espaço mas como a maioria pergunta pergunta mesmo então eu acredito que a gente pode até diminuir esse espaço aqui que tem entre elas tá ok? então deixa eu só clicar aqui ah, agora eu vi uma coisa deixa eu ver ah, vejo que ele está ele está deixando eu digitar aqui então isso é uma coisa que não pode acontecer tá ok? então já são duas coisas que eu já vi aqui que nós vamos ter que corrigir né pessoal? são duas coisas outra coisa aqui agora deixa eu sair desse cara aqui ok? vejo que então ele está deixando eu digitar coisa que não pode e o tamanho aqui também está errado aqui ó ou quando é só duas aqui é tranquilo ó beleza está ficando realmente muito interessante isso aqui selecionamos próximo tá próximo outra coisa que a gente poderia dizer do lado do correto por exemplo se eu botar uma que for errada ó vamos entrar de novo aqui no quiz entrei de novo tá caso aumente entrou de novo nessa mesma aqui né tudo bem vamos entrar de novo aqui vamos ver essa primeira aqui certo vamos botar uma errada aqui quatro eu acho que do lado errado a gente poderia botar entre parênteses por exemplo então já o correto né então acho que seriam três observações uma que não é para deixar ele digitar aqui que nem ele está deixando eu digitar né isso eu não posso para tu sair daquele teclado olha aqui pessoal isso aqui é importante às vezes os alunos se perdem eu estou aqui ah como é que eu tiro esse teclado eu quero ficar teclando em tudo que coisa na tela não é só você apertar o botão voltar que tem no próprio Android né pessoal é só você fazer isso que daí ele vai voltar bom vamos ver aqui selecionei selecionei o professor voltamos aqui pegamos esse e assim por diante uma coisa também que a gente poderia fazer seria deixar uma coisa que a gente poderia fazer seria deixar ele com as cores alternadas acho que também poderia ser uma coisa legal bom então já vou fazer essas pequenas mudanças aqui antes de antes de enviar para o para o ios ok então vamos lá esse cara aqui então ele tem que ser somente a leitura ele não pode aceitar a digitação então tem um cara aqui chamado real the only deixa eu ver aqui pelo menos deixa eu tentar aqui achei somente a leitura ok então isso já é uma coisa que já vai melhorar um pouquinho outra coisa o nosso listbox aqui embaixo vamos clicar no listbox agora estou com o listbox selecionado a gente pode aumentar um pouquinho aqui vamos aumentar um pouquinho mais aqui e aí esses caras aqui todos os seus itens aqui dele vamos ver aqui nos itens vamos pegar aqui a estrutura que fica mais fácil aqui o meu listbox vamos ver aqui lib esse aqui são os listbox itens no caso então esses caras aqui a gente pode aumentar um pouquinho a altura deles certo? veja que o weight aqui está 35 vamos voltar está 45 vamos ver não aumentou peraí 40 ah deixa eu tentar fazer manualmente peraí está 35 vamos voltar 40 vamos ver se ele vai ah não está indo não sei porquê deixa eu tentar pegar aqui individualmente para ver se ele desce aqui um pouquinho percebam que ele mudou aqui 41 ou seja deixa eu tentar botar 41 aqui ver se ele vai mudar 41 enter ah engraçado que ele não vai vamos puxar aqui vamos pegar aqui ah na verdade eu peguei aqui o label peraí esse cara aqui ficou em 41 vou pegar esse cara aqui vou botar aqui também vou botar 38 38 46 olha só que trabalheira desgraçada para tentar ajeitar faz parte então eu vou ajeitar aqui eles e depois eu volto aqui para continuar tá certo um abraço até mais e tchau e tchau Obrigado.